Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal, estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de Transporte Fever 2. Quero agradecer muito a participação de vocês, já peço aí para deixar o like no vídeo, é muito importante para o canal e se não for inscrito, se inscreva para continuar aí recebendo as novas atualizações, os novos vídeos do canal, para você continuar aí acompanhando as séries, então vamos lá, primeiramente quero agradecer aqui a dois inscritos que vem acompanhando aí a série desde o início, isso é muito legal, muito maneiro mesmo, é o André Avelino Pereira e o Juan Pablo, e os dois praticamente comentam aí, fazem, dão dicas e sugestões praticamente em todos os vídeos, cara, isso é muito incentivador, muito legal, muito obrigado, e assim, uma das coisas que o Juan Pablo está pedindo aí é para a gente chegar aqui na região amazônica, vamos fazer, vamos começar aqui um transporte até Manaus, e Manaus e Macapá, praticamente eles tem um rio Amazonas aqui cortando pelo meio aqui da floresta amazônica, então a gente vai usar isso o nosso favor, né, o transporte de passageiros, a gente não vai fazer de trem aqui, vamos tentar fazer ele de barco, vamos ver se vai dar certo, então vamos lá, a melhor coisa que a gente vai fazer, é fazer tipo um porto aqui, talvez, vamos ver se a gente consegue, então vamos lá, vamos botar a mão na obra aqui, passageiro, né, eu vou botar, tentar botar largo, vamos ver se vai dar certo, tá gente, se não der a gente bota o pequeno mesmo, já deu, deu certo sim, tá, a gente pode até botar um pouquinho para, ali deixou, olha que interessante, hum, deixa eu ver se dá para botar com dois terminais, não, com dois terminais aí ficou mais complicado, né, aí ficou mais complicado, não dá, deixa eu ver aqui, é, vai ter que ser um mesmo, bom, e aqui a gente tem um espaço interessante, tá, beleza, colocado, show, deixa eu rolar o tempo aqui para as coisas acontecerem, né, é, vou dar uma melhorada aqui no terreno, mas não é esse, né, mas é esse aqui, tá, beleza, ok, ok, tá, vamos tentar aqui, porque aqui é um pouco, ficou um pouco mais alto, né, não tem problema não, é, deixa eu ver como é a cidade, a cidade de Manaus bem pequena, né, a gente faça um porto de passageiros aqui, é um porto de, o transporte de mercadorias aqui, né, vamos usar os rios, né, vamos lá, vamos promover essa, hum, tá, a gente pode fazer por aqui, talvez, destruir só essa partezinha aqui, é, vamos destruir a casa das pessoas, né, aí ela constrói de novo, não tem problema não, céu de menos, aí aqui a gente faz isso, dá uma, talvez aqui a gente faça isso aqui, ó, tá dando colisão, né, não tem problema não, vamos lá, pronto, 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 e aqui a gente vai fazer exatamente isso aqui, vamos ver se vai dar certo, gente, a gente, a pessoa, a pessoa, a pessoa já vão chegar aqui, e vão entrar no terminal aqui, vai ter uma ligação aí com o terminal, vamos ver se, é, ficou meio estranho, né, ficou meio estranho isso aqui, tá, deixa eu ver se eu consigo dar uma baixada aqui no terreno, ver se ele vai ficar direito agora, é, não quer ficar não, deixa eu ver se desse lado aqui, ah, desse lado ficou melhor, hein, aí, esse lado eu acho que, ok, ficou bem melhor, Gostei, hein, o que vocês acham? Gostei, gostei, deixa eu ajeitar aqui, opa, tá, beleza, ó, vai ficar maneiro, vai ficar legal, aqui a gente vai colocar os pontos, né, de ônibus, então ele vai vir aqui, vou fazer uma linha só, até aqui, vamos ver como é que vai ficar, depois a gente faz outra linha, Manaus é muito pequeno, né, depois a gente aumenta isso aí, conforme a cidade for melhorando, né, então vamos lá, vamos para a nova linha, opa, hum, mais uma locomotiva russa, né, tô aguardando muito ansiosamente as locomotivas, ah, os trens, é, japoneses, né, a gente vai ter aí, vai ter aí, o mod oferece, esse mod oferece essa opção, né, tem, então vai ficar legal, tá, já temos a linha, né, então a gente já vai colocar aqui para funcionar, vamos colocar uma garagem, posso até colocar ela aqui, fora do, um pouco mais fora da cidade, né, cachorrinho aí no fundo, só de, só de, é, só de boa, né, vamos comprar aqui passageiros, vamos ver qual que a gente vai utilizar, esse é mais, é o mais novo que nós temos, é, mas é, o problema dele é emissão, né, vamos colocar esse, o ZIS-155, ele tem a emissão menor, tem que colocar ele na linha, né, peraí, linha 1, vamos mudar o nome da linha 1, né, a linha 1, cadê a linha 1, não veio com manejo não, ai Jesus, a linha 1, manejo ali, vamos lá, vamos lá, vai ser, Amazonas, cadê? Amazonas, linha 1, show de bola, pronto, então aqui já temos um transporte que vai cuidar aí, da nossa, nosso transporte aí, entre a cidade, né, ficou legal, hein, esse jogo é muito maneiro, né, tá, essa floresta aqui amazônica, então vamos lá, então agora que a gente vai lá no Pará, vamos lá no Pará, vamos ver como é que a gente vai fazer aqui, lá no Pará, já vejo que não tem muito espaço aqui, a rua já passa aqui, a gente pode fazer aqui, né, pode fazer aqui, a rodoviária, puxa uma rua pra cá, eu acho interessante, eu acho interessante, e aí aqui a gente pode até fazer maior, aqui tem mais espaço, o rio é mais aberto aqui, né, Macapá, né, que a cidade é a capital do Amapá, hum, beleza, acho que tá bom, né, aqui, vamos fazer aqui mesmo, e aí a gente pode fazer o seguinte, né, trazer a linha pra Belém, aqui, é, vamos lá, vamos começar aqui, né, a primeira coisa que a gente vai fazer é um, uma melhoria aqui, eu vou até tentar baixar um pouco, vamos ver se vai dar certo, tem que tomar cuidado, né, porque, porque a gente baixa tanto aqui, que encontra até água, é, isso aí é verdade, então, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai colocar igual o outro, né, a outra, vamos colocar aqui até um maior, talvez Macapá a gente utilize mais, Ficou melhor aqui, mas, foi interessante, gostei, 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 Gostei aqui, Cidade de Macapá, Cidade de Macapá, não tem ligação com nenhuma outra cidade, é, outra coisa ruim, tá vendo, ele só tem entre eles, e tem a bem pequena cidade, não tem problema, isso aí a gente vai resolver isso, né, é, vamos esticar um pouco dessa rua aqui, vamos melhorar aqui, tá, e aqui a gente vai fazer aqui, ó, beleza, hein, show de bola, os pontos de ônibus, tá, é, tem um probleminha aqui, né, aqui temos um local aqui, temos um local aqui, não é uma cidade grande, mas, tá, tá um pouco mal dividida, né, vou colocar aqui, eu vou colocar um aqui, tá, e vou colocar um aqui, um ponto aqui, vamos ver no que vai dar, tem pouca gente, não tem muita gente, não justifica ficar, é, colocando muitos pontos, né, então, vai vir aqui, 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 depois ele volta, tá, beleza, show de bola, então, é, agora que a gente vai fazer, né, é, Macapá, não, Amapá, AM, não, AM não, AP, AM Amazonas, é, geografia, linha 2, show de bola, e, vamos colocar aqui a nossa garagem, né, a nossa garagem para, a circulação das pessoas, ó, circulação das pessoas para, comprar os nossos veículos, vamos comprar os mesmos, do, da Amazon, de Amazonas, AP linha 2, ok, eu botei linha 2, ô caramba, AP, cadê AP, tá aqui, AP, não tem linha 2, né, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, não, só aqui mesmo, pronto, AP linha 1, show de bola, pronto, já tem gente esperando aí, no ponto, tá, beleza, tá de boa, agora vamos fazer logo a linha hidroviária, na situação aqui, na linha marítima, eu vou criar aqui, talvez, no meio, no meio aqui, shipyard, que é da onde vão sair os, deixa eu ver aqui, qual é a frente do negócio aqui, onde vão sair os navios, tem que ter, né, e vamos criar a primeira linha, então, vai ser a, linha Norte, Norte e Nordeste, pelo, pelo mapa, né, porque, pelo, pelo rio, beleza, e ela, a gente vai trazer ela pra cá também, tá, vamos, depois trazer ela pra cá, a gente vai comprar alguns veículos, né, alguns veículos de passageiro, claro, tá, quatro, não vai encher, mas é pra deixar, deixar o, como é que se diz, é, a frequência boa, né, a gente precisa ter uma frequência boa, pras pessoas pegarem, depois vai, eu acho que vai começar a encher sim, com o tempo, com a cidade crescendo, olha o nosso navio aí, ó, muito legal esse aqui, acho que vai ser a capa do, do vídeo, hein, acho que vai, hein, show de bola, gostei, tá, então, vamos continuar aqui, né, então, já vamos ter um, já fiz uma ligação aqui, não sei pra onde, então, aqui a gente vai ter, só, deixa eu só mudar o nome aqui, né, de linha 1, só pra organizar, né, é, vai ser, deixa eu ver como é que a gente tá colocando linha, né, linha, norte, nordeste, não temos passageiro ainda, deixa eu ver se esse aqui tá trazendo alguém, tá trazendo alguém, ele vai aqui, bateram, que beleza, hein, bonito, cara, jogo sensacional, já tá levando três pessoas, já o início, né, já o início aqui, já começa a crescer, claro que a gente tem um problema aqui na, na emissão, né, mas aqui a gente já tá com, uma população com target 134, são 122, então eles começam a construir aí, né, então vamos continuar aí, outra vez a gente, já chega aqui pra Porto Velho, né, vamos tentar aqui fazer, então vai ser, vão ser Porto Velho, Manaus, Macapá, depois ele volta de Macapá, pra Manaus, e vai pra Porto Velho, né, acho que, é melhor, Porto Velho, a gente pode fazer aqui um, tipo um, um hub de passageiro, né, não um hub, né, um hub seria de, mercadoria, mas o tipo uma rodoviária, multimodal aqui, um trem, também, pra levar pra Rio Branco também, Rio Branco, temos aqui, aqui não tem cidade, né, Rio Branco é a última, e aqui pode ser a nossa conexão aqui com Centro-Oeste, vocês, não, se tiverem opinião aqui, aí, pode colocar aí, na sugestão, nos comentários, tá, só, a gente tá seguindo, tamo jogando junto, então, a gente vai, aqui, colocar, avião, ainda não, né, a gente vai entrar no avião também, só que agora deu uma travada bonita aí, vamos, passagem, passageiro, acho que dois não vai dar, né, ou vai dar, a gente pode colocar aqui, ó, o que vocês acham, aqui, aqui, aqui ó, ó, que maneiro, aqui ó, né, eu acho que ficou interessante, eita, fiz besteira, fiz besteira, achei água, viu, eita mãe, pronto, agora eu tô consertando a besteira que eu fiz, ai, 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 vamos ver se vai ficar aqui, a gente tem como pintar também, né, paint, hum, interessante, legal, vamos fazer um teste aqui, por exemplo, aqui, vamos dar um, brush quadrado, e diminuir aqui ó, não diminuiu não, a brush size, vamos botar aqui um, uma pedrinha, ah, tá, uns pouquinhos, esse quadradinho aqui, hum, hum, vai ficar maneiro, hein, é, um negócio mais, interessante, fazendo obra, tu, 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 gostei disso aqui, nunca tinha usado aqui no jogo, muito legal, dá um ar mais, civilizado aqui, claro que a gente tá no, no lugar onde tem muita floresta, né, tudo mais, hum, hum, é, tá, beleza, vamos lá, vamos continuar aqui, vamos ficar aqui pintando aqui a vida toda, então, aqui, o que a gente vai, a gente vai fazer aqui, a mesma coisa do outro, né, vamos só, colocar aqui o nosso, vamos ver como é que a gente vai conseguir fazer isso, acho que aqui tá ok, hein, vamos ver como é que ficou, ok, show de bola, muito bom, muito bom, aqui a gente vai, terreno, dá uma ajeitada aqui, a gente vai aproveitar essa rua aqui no meio, né, de Porto Velho, ele, ele fez assim, um negócio bem interessante, porque, as, as cidades do nordeste, no norte, perdão, ele fez pequena, mas tá certo, né, fez bem com a realidade, em cidades menores, e que a gente tem que, vai ter que evoluir, vai evoluir, mas vai crescer menos, normal, cidades do norte são as menos, que tem menos população, né, então, vou colocar aqui, beleza, aqui ficou quase sem, sem transporte, aí depois a gente vê como é que a gente faz, vamos fazer mais uma nova linha, um, linhas, linhas, voltando, voltando, beleza, aqui a gente já vai mudar o nome, né, pra gente não ter problema, aqui é Rondônia, Rondônia, Porto Velho, Porto Velho, é a cidade que é capital de Rondônia, né, as pessoas estão andando, ó, elas andam entre, ah, outra coisa, vocês viram na, nas outras, nos outros episódios, né, as roupas das pessoas já mudaram, tá, interessantíssimo isso, já mudaram, os prédios também, né, a fachada dos prédios já estão baseada no ano, de 1960 agora que estamos chegando, tá, é, isso é uma outra coisa do jogo que eu acho fantástico, fantástico mesmo, sou amante de transporte Fever, e, vou comprar os veículos também do nosso norte, né, que vai ser o, o veículo do norte vai ser esse por enquanto, depois a gente bota outro, então já tá lançado aí, o veículo e vamos mudar a linha, a, a linha, a, hidroviária, vamos, não, não quero configurar isso aqui, eu quero configurar a linha, tá, hum, tá, beleza, ele vai a linha aqui, vai pro 2, o ideal seria de não ir pra Manaus primeiro, hum, tá, então não deu certo, então, voltei aqui, o jogo crashou, né, fechou, fechou do nada, ainda bem que, existe o, o auto save, né, aqui, se não a gente tava ferrado, é, voltei um pouco, mas, já, deixei aqui o jogo onde a gente parou, tá, sem problema, então a gente tava fazendo, refazendo essa linha aqui, vamos ver se vai acontecer de novo, é, a gente tava aqui, na linha Norte e Nordeste, inserindo aqui, Rondônia, numa, na situação, né, a gente vai adicionar Rondônia, caraca, de novo, agora foi, hein, nossa, tá dando umas travadas, gigantescas aqui, né, hum, não tá legal, mas tudo bem, vamos lá, é, então já temos aí, uma circulação, é, aqui de, passageiros, o ruim que eles estão, com um time, bem próximos, né, um time, bem próximo, esse aqui, é, então, os quatro foram pra lá, vamos fazer ele voltar, vamos fazer esse aqui voltar, vamos dar uma dividida nisso, e esse aqui, é, não tem como ele, a gente forçar ele pra ir pra uma determinada linha, né, tá indo pra Porto Velho, esse aqui tá indo pra Porto Velho, esse aqui é Porto Velho, ó, esse aqui tá indo pra Manaus, baixo, não tem nenhum indo, não tem nenhum indo, esse vai parar no meio do nada, tira paradinho aí, oba, coisa nova, hein, começou aqui o chinês, vamos dar uma parada aqui, pra dar uma regulada aqui, que eu soltei os quatro navios de uma vez, eu esqueci que não pode, não pode soltar, mas, já estamos aí com a linha, muito, muito legal, as três, né, os três portos aí, por enquanto, vamos fazer, podemos até fazer outro aqui, no Rio Branco, não fazer trem não, talvez a gente consiga aí, já temos pessoas, aqui, esperando, vamos ver se a gente consegue identificar as pessoas aqui, aqui ó, tem uma pessoa aqui ó, bolada aqui ó, entrou aqui outras, é, tá, tá bonito, tá bonito, é, a gente parou eles aqui, eles vão, dar um stop, né, esse aqui tá indo pra Manaus, e esse aqui tá parado, né, e um tá indo pra Rio Branco, beleza, vou rolar o tempo mais rápido, pra gente dar uma regulada nisso aí, chegou aqui ó, que beleza, hein, legal, hein, ele também já tá chegando, aqui ó, aqui já tá mais cheio, né, tá mais tempo também, tá levando 43 pessoas, belezinha, aqui a gente vai soltar, vamos soltar, vai lá pra Porto Velho agora, esse aqui tá indo pra Manaus, esse aqui tá indo pra Macapá, agora ficou um pouco melhor, né, um pouco melhor, tá um pouco mais dividido aí, a situação, né, e esse aqui, deixa ele chegar lá, a gente já vai soltar isso também, chegou lá, beleza, tranquilo, calmo, sereno, chegou, solta ele, tá, pronto, agora tá mais dividido, né, a primeira linha que ele tá indo, primeiro, eu vou até comprar mais um, mas deixa eu ver aqui, só um negócio, e acho que ele tá indo pro, pra Manaus primeiro, né, Manaus Shipyard, eita, comprei dois, não tem problema não, vamos soltar mais um aqui, deixa eu ver pra onde ele vai primeiro, Porto Velho não, 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 o Porto Velho não, isso, Macapá, esse aqui tá indo pra Manaus, ótimo, melhor ainda, o que que ele tá fazendo aí? Girou, vai embora, epa, iii, Canadair, CL44, caramba, e um GM Fist Bowl legal, então é isso aí pessoal bom, eu vou ficar por aqui quero agradecer muito a participação de vocês, se gostaram do vídeo aí deixe seu like, é muito importante para o canal se não for inscrito, se inscreva muito obrigado e fui Tchau Tchau